Vias de Belo Horizonte são fechadas mais uma vez por causa da grande quantidade de água. Chove muito na cidade desde a madrugada, Eduardo Costa. Bom dia, ótima semana pra você. Bom dia pra todo mundo, ótima semana pra todo mundo. É isso. A gente colhe frutos de uma situação grave, de problemas crônicos, acumulados ao longo de décadas, agravados ano após ano, com aquela história que a gente tá cansado de repetir, né? A cidade é feita no caldeirão, ela é de área montanhosa. Então a água tende a correr para as partes mais baixas, até porque ela não tem como se infiltrar no solo, considerando que nós estamos mais e mais cimentando e asfaltando tudo. E aí as vias que estão mais embaixo, Mendes Sá em Santa Efigênia, Prudente de Moraes na cidade de Jardim, Francisco Sá no Prado, Vilarinho em Venda Nova, Tereza Cristina, enfim, sofrem mais. E agora a gente tem essa providência de interditar. Menos mal, é melhor interditar, porque depois tem que enterrar. E há pelo menos um sopro de esperança, né? Há um entendimento precário, mas existe entre o governo do estado, as proveituras de contagem e Belô, pra Tereza Cristina, e parece, parece que o bacião feito no Vilarinho começou a render frutos. A Vilarinho a gente não tem notícia de inundação. Mais do que nunca, repetir a frase que o acidentão gosta muito, viu, Sostak? Orai e vigiai. Amém. Ô, Júnior, e que é um exemplo. Aqui, vizinho nosso, do que o Eduardo tá falando, em relação à impermeabilização, asfaltaram... A rua Bonfim, aqui, pertinho da Itatiaia, ela não é baixa, porque ainda tem a P de Segundo lá embaixo. Ela não inundava, ela não alagava. E de uns meses, de uns anos pra cá, enxurradas e mais enxurradas pela rua Bonfim. Por quê? Asfaltaram todas as ruas íngremes aqui do bairro Bonfim. Eram ruas de pedra, a água era absorvida pelo solo. Asfaltaram tudo, ficou tudo impermeável, aí deságua tudo na Bonfim, e a Bonfim fica toda alagada. Bom dia. Bom dia. É o dilema, né, Sostak? Que você asfalta e dá mais conforto pro motorista que tá passando e pras pessoas que moram ali, mas gera esse tipo de coisa, né? Agora, Sostak, a chuva sempre tem dois lados, né? Essa chuva que veio assim, sem parar, né? E meio que geral, na região metropolitana inteira, é muito boa pra encher reservatório. A gente tá precisando disso, né? Tomara que esse lado bom da chuva realmente aconteça. O outro é saber se a cidade suporta ou não esse tipo de chuva. E pelo que eu vim acompanhando o Jornal da Itatiaia de manhã, a cidade suportou bem, principalmente naquela região da Vilarinha, onde já tem uma bacia que o Eduardo citava, que é aquela bacia lá de contenção da chuva, né? Que a água vai descendo, como você disse, né? Das ruas asfaltadas e cai num grande piscinão que segura e não deixa que a água inunde as outras casas. E tomara que outras bacias dessas venham por aí, porque aparentemente funciona e tá funcionando, tá dando quanto suportar. Agora, choveu demais, né, Sostak? Que eu trazia agora no resumo do Jornal da Itatiaia, em seis dias aí de dezembro, já choveu um terço do esperado pro mês inteiro. Então é muita água em poucos passos de tempo. Mas que bom que aparentemente a cidade suportou bem. E é isso que importa, porque isso evita a morte, né? Ô, Rita Mundim, a gente, em reportagens do João Felipe Lolli, vem acompanhando aí de três em três meses, quatro em quatro meses, o andamento de obras em regiões mais problemáticas. Tereza Cristina, Cristiano Machado, Francisco Sá, Bernardo Vasconcelos. E as obras, como são de grande porte, são problemas muito grandes. E de décadas, elas não andam com a velocidade com que a chuva chega. Bom dia pra você mais uma vez. Bom dia, Sostak, bom dia a todos. A chuva acontece. Todos os anos, né? O triste é que os problemas são os mesmos todos os anos. Então, faça um remendo daqui, um remendo dali. Na verdade, eu vivo falando isso aqui, é necessário transparência. Quais são os problemas, quais são as áreas. Todo mundo sabe, principalmente quem mora nelas. Mas quais são as obras que serão contempladas pra sanar esses problemas. Então, é isso que é necessário. Quanto de dinheiro que necessita. Então, tem que fazer um levantamento, um planejamento e um cronograma, mostrando pra sociedade, pra população, o que que tá sendo feito, né? E provar, olha, o ano passado aconteceu isso, esse ano não aconteceu, porque foi feita essa e essa obra. Mas pra isso, gente, é preciso de transparência, vontade e coragem política pra fazer aquilo que o povo precisa. Por que, na sua opinião, Malca Marques, essas obras foram deixadas de lado aí durante décadas, essas obras de grande porte, hein? Porque a última, pelo que eu me lembro, assim, puxando pela memória, foi domar parte do Rio Arrudos, porque ele não foi domado totalmente, porque lá na região do Betânia, na região oeste de Belo Horizonte, lá no limite com a contagem, o Arrudos continua transbordando. Bom dia. Bom dia. Dizem muito que na política, tudo que vai debaixo da terra, políticos não valorizam, porque não dá voto. Em Belo Horizonte, isto não é verdade. A chuva é um dos problemas mais graves que a capital enfrenta, dado a falta de infraestrutura da cidade para recebê-la. Cabe à gestão pública municipal, cabe ao governador do Estado e cabe aos nossos bancários, deputados federais, nossos senadores, buscar recursos para minorar este problema. E cabe também, quando nós falamos que o cidadão tem que ser eternamente vigilante, que ele seja mais responsável, mantendo espaços verdes nas suas residências, mantendo, não é tão comum quando se constrói, se entrega um prédio de uma construtora e logo depois do abitse, novas obras são feitas por aquele condomínio, tirando a parte verde exigida pela lei. Ou seja, cabe a nós também fazer a nossa parte. Eustávio, me permita mais um minuto em cima da fala do Malco. Esse é o ponto, esse é o ponto. Quer dizer, o síndico comemora junto com os condomínios, quando pegou o abitse, ele vai e pega aquela área que era destinada ao quintal, à absorção da água e concreta e faz um playground para as crianças, achando que está cuidando do futuro das crianças. Eu sou de um tempo, Eustávio, em que não se falava de meio ambiente nesse país e nós já tínhamos um dentista inesquecível chamado Hugo Werneck brigando pelo meio ambiente e ignorado solenemente. Um biólogo, Célio Valle, esse está aí até hoje, ignorado solenemente. Depois vem o louco, no melhor dos sentidos, do Apolo Erinja, que é ignorado solenemente e não é chamado por nenhum prefeito para discutir nada. E tem o Marcos Vinícius Poliano e tem muita gente boa que quer ajudar, que quer participar, que quer sugerir. Mas a gente não aprende, se a turma da Sudecap, onde tem muita gente boa de serviço, percebesse que até a casa do prefeito ou o prédio onde o prefeito mora, no metro quadrado mais caro da cidade, foi inundado recentemente e destruído vias, destruído jardins por conta da falta de um novo jeito de pensar a cidade. Essa era a chance que a gente esperava. Mas estourou as ruas todas, a Praça Barilho de Seu, na porta do prédio prefeito. Nem assim. A gente anunciou, por exemplo, passeios ecológicos. O passeio da Força Pena, por exemplo, desses passeios maiores, você faz metade de concreto para o povo passar e metade de grama. Sabe? Gente, isso não é culpa da atual administração, não. Isso é histórico do Belo Horizonte. É a falta de enxergar o macro. Enxergar o macro.